Rebondido forró Sentada, ralada, sentada, ralada Olha que eu chego rebolando, ele disse eu tô apaixonada Apaixonada em que? Apaixonado nessa raba Apaixonada em que? Apaixonado nessa raba Tô vendo que tu não é fácil, eu gosto de desafio Vou desafiar você a ir pro motel comigo e ir lá fazer o que? Fazer o que? Sentada, ralada, sentada, ralada Eu subo rebolando e desço quicando minha raba Sentada, ralada, sentada, ralada Eu subo rebolando e desço quicando minha raba Sentada, ralada, sentada, ralada Eu subo rebolando e desço quicando minha raba Sentada, ralada, sentada, ralada Eu subo rebolando e desço quicando minha raba Legenda por Sônia Ruberti